Amparo Respira História Aqui, o passado faz parte do presente. Pode ser visto nas árvores centenárias, nos casarões construídos pelos barões do café, na antiga estação, no nosso lindo museu. Temos orgulho, muito orgulho do nosso passado. De Camargo, herói da Revolução Constitucionalista de 32. Do brilhante Francisco Prestes Maia, engenheiro e arquiteto, o primeiro grande urbanista do Brasil. E de Bernardino de Campos, advogado, vereador, senador da República e presidente do Estado de São Paulo, que também viveu entre nós. E o que dizer dos imigrantes que, graças à proteção do manto sagrado de Nossa Senhora do Amparo, fizeram de nossa cidade uma das mais importantes do Brasil no começo do século passado? Hoje, mantemos a força no campo e abrimos nossas fronteiras para a industrialização. Temos aqui algumas das maiores empresas do país que geram emprego e renda para a nossa população. População que, aliás, não para de crescer. E por esse motivo, é fundamental que a administração municipal trabalhe muito para atender as diversas demandas. Nos últimos anos, Amparo ampliou sensivelmente o atendimento na área da saúde. Reabriu as portas do Grêmio Beneficência Portuguesa. Inaugurou o AMI, o melhor serviço público de saúde oferecido no Estado de São Paulo. Eu fui atendido muito bem. Procedimento normal, agendado, pela senha, no horário, tudo certinho. Um atendimento maravilhoso. Os especialistas são ótimos. Com pulso firme, a Prefeitura assumiu o controle da Santa Casa, impedindo que a instituição fechasse suas portas. O dia 12 de novembro foi uma data histórica. Eu posso tomar por mim e por muitos colaboradores. Foi quando a gente percebeu que realmente havia uma luz no final do túnel. Que realmente a Santa Casa não iria fechar. Que realmente alguém estava estendendo a mão para a Santa Casa. O hospital é de referência não só para o Amparo, como para os municípios. Pedreira, Águas Lindóia, Serra Negra, Monte Alegre. Os pacientes mais graves, todos vêm para cá. Cuidar da população é uma preocupação constante para quem administra a cidade. A educação deu um salto de qualidade. E o sucesso da nova metodologia implantada foi comprovado pelos excelentes índices de avaliação do IDEB. Nos últimos anos, Amparo ampliou o número de vagas nas creches, cuidando e dando atenção especial às nossas crianças. É satisfatório você deixar sua filha sair sossegada para trabalhar. É bom, né? Saber que a gente deixa os nossos filhos em boas mãos aqui. Pela primeira vez na história de nossa cidade, a terceira idade foi contemplada com um espaço exclusivo. Um atendimento especializado. Eu me senti inútil em casa. E agora não. Agora eu me sinto... Nossa, cada vez que eu chego em casa, eu falo, ai meu Deus, que vontade de voltar para lá. E isso é um presente de Deus, né? Essa cidade é um presente de Deus. Amparo no dicionário é amparado por Deus. Então é o lugar que Deus ampara mesmo. Amparo avançou também na área da segurança. Está melhorando a iluminação e com treinamento, inovação e investimentos, nossa guarda municipal é considerada modelo no estado de São Paulo. Orgulhoso do seu passado e trabalhando muito no presente, Amparo comemora 190 anos de olho no futuro. Várias frentes de trabalho foram abertas. Muitas obras estão em pleno andamento e outros projetos aguardam oportunidade para sair do papel. Em outras palavras, Amparo e todos os amparenses têm muitas conquistas para comemorar. Parabéns, Amparo!